E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Gente, deixa eu conversar com você. No verão, quase todo dia é assim. Quando a gente sai na rua, sente um calorão danado. Quando entra no ar condicionado, fica com aquele frio. E olha, o estúdio aqui faz um frio danado. Nosso corpo sente essas trocas de temperatura. E quando a gente menos espera, o nariz já entupiu. Nessas horas, você que tem do outro lado, pode contar. E eu também conto com o poder de Vicky. Que tem duas versões diferentes. Vicky Vaporub e Vicky Inalador. Em casa, antes de dormir, eu uso Vicky Vaporub. É só massagear a região do pescoço que alivia a congestão nasal. E assim eu consigo ter oito horas de sono tranquila, tranquila. E olha o cheirinho. Eu vou até passar um pouquinho. Porque quem acompanha o programa sabe que semana todinha eu passei gripada, né? Até tossi ontem aqui no programa. Então, o Vicky Vaporub é o que está me dando aquele socorro de noite. Para eu dormir com tranquilidade. Agora, se você é agitado que nem eu, não é qualquer resfriado que vai te deixar na cama, né não? Eu sei, porque eu também não fico na cama por causa de qualquer resfriado. Por isso, para ter os benefícios de Vicky na correria, no dia a dia, olha só o que eu tenho no bolso. O Vicky Inalador. Ele é rápido e poderoso. E cabe em qualquer lugar. No bolso, por exemplo, que eu fico usando aqui durante o programa. Você abre, inala e pronto. O alívio vem em apenas dois minutinhos. Ou seja, você tem o poder de Vicky durante as 24 horas do dia. De dia, Vicky Inalador. De noite, Vicky Vaporub. Vicky, o poder de respirar bem a qualquer hora. Viu aí, né? Agora, olha, deixa eu contar uma história para você. Eu estou com o Dr. Jaime Bechay aqui, já sentadinho. E vai trazer para a gente a história de uma moça, uma senhora, que nunca adquiriu serviços de internet, de TV a cabo. Nunca. Só que, por incrível que pareça, tem conta no nome dela desse serviço que ela nunca recebeu. Quem foi conferir essa denúncia foi o Vanderlei Modesto. A gente acompanha agora. Roda para mim. O Agora Consumidor de hoje traz para você a história de Mayara Gama Alstim. 30 anos de idade, solteira, moradora da rua B6, bairro Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. Oi, Mayara, tudo bem? Nós somos do SBT, do Agora Consumidor. O que está acontecendo, Mayara, com você? É porque eu nunca fiz plano da Sky e eles estão me cobrando. De quem? Da Sky. Eu nunca fiz plano, estão me cobrando, pessoal, da Sky. Você sabe o que é Sky? Sky é uma empresa prestadora de serviço de TV por assinatura, TV a cabo. E essa Sky não tem nem sequer representação em Manaus. Não tem nem sequer uma gerência geral em Manaus. O que tem aqui são tendas e pessoas que trabalham por serviço prestado. Seria uma espécie de franquia. E a Sky está aplicando o golpe, dando pino em muita gente, como é o caso aqui da Mayara. Mayara, quer dizer que você nunca fez o plano da Sky? Eu já fiz, nunca fiz. Eles me ligam cobrando, dizendo que o meu nome está no SPC. Eu nunca fiz. E eu fui lá procurar saber. Eles falaram o que eu tenho que fazer lá na Alon House com o meu próprio imponho e mandar para eles, para eles poderem resolver esse problema. Está no endereço lá no Tranquia do Neves, que eu nem conheço. Nunca morei para lá. Eu posso falar aqui um pouco da sua intimidade? Eu posso falar aqui. Olha, ela mora com um filho. E mora alugado. Não tem condição de ter uma TV por assinatura, uma TV a cabo. O único cabo que ela tem aqui, olha, é esse cabo aqui, de estender roupa. É o cabo que ela tem aqui. E agora me diz uma coisa que estoura essa. Quer dizer que estão te cobrando uma coisa que você não fez. Exatamente. Eu não fiz e ficam me cobrando, mandando mensagem, me ligando diariamente. E quanto é a dívida? Está aqui. 153,18 centavos. 70% de desconto. Porque aqui porta negociação, que eu entrei para me fazer. Aí para poder eu pagar para o meu nome sair do SPC. Ele manda mensagem direto que o meu nome está no SPC para me limpar. Ah, mas como? Eu falo para a mulher, mas como que eu não fiz nenhum plano, nem nada. 153 reais é o rancho que ela faz aqui para passar o mês. E aí? Como é que fica essa situação? Mas eles te ligam todo mês, toda semana, todo dia? Toda semana mando mensagem, diariamente ligando para me perguntar quando que eu vou pagar, quando que eu vou quitar essa dívida. Que dívida? Pois é, isso que eu quero saber, né? Que eu não fiz e estão me cobrando. É uma pergunta para o nobre calzítico resolver. E agora, doutor? Como é que fica a situação da Mayara? Que não fez nenhum plano da Sky. Essa empresa que realmente está deixando a desejar. Porque você que quer ter uma TV por assinatura, faça plano com todo mundo, menos com essa Sky. E agora, doutor? Jaime Benchaia, resolve esse pepino. É com o senhor, doutor. Nobre calzítico. Esses Vanderlei todo dia me veem com uma novidade, né, Vanderlei? Agora, olha, deixa eu dizer. O que foi bom, Mayara? Foi que tu ganhou uma ação de indenização contra Sky. Essa é a boa notícia. 11 horas e 35 minutos. Bom dia, doutor Jaime. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha minha consumidora. Dona Mayara, não vá pagar nada. A senhora não deve, não paga. O que diz o artigo 42 lá do Código de Defesa do Consumidor? Na cobrança de débito, como ela não está devendo, ela não pode ser constrangida, não pode ser levada, exposta a ridículo, nem ter qualquer tipo de ameaça. O que é que há de mais constrangedor do que ter o nome negativado? Não tem. Por causa de dívida, não. É, ela não vai poder ter crédito na praça, não vai poder comprar a prazo, não vai, o cheque dela, se for o cheque especial, vai ser cancelado, ela vai cancelar o cartão, então não há nada mais constrangedor do que o nome estar negativado. Cabe uma indenização por dano moral e para anular essa dívida que não foi ela que fez. Agora, o culpado de tudo é a empresa, porque ela não toma o cuidado necessário, que é pelo menos pegar a identidade da pessoa e ver se aquela pessoa está contratando realmente o serviço. Não, e não é a primeira vez que a gente vê isso aqui. Quando o Dr. Jaime chegou, que eu falei, Dr. Jaime, de novo o senhor aqui reclamando para poder dar esse suporte para as pessoas que estão em casa sobre contratação de serviço de internet, de TV, que a pessoa não fez. É um absurdo, a gente traz isso aqui, quase todas as vezes que o Dr. Jaime vem aqui, a gente traz a mesma denúncia, né, Dr. Jaime? É. O lado bom da história é que a dona Mayara vai poder entrar com uma ação e certamente vai ter êxito ao final da demanda judicial, porque a empresa não vai ter uma assinatura dela. E se tiver foi falsificada e é muito fácil comprovar a assinatura e ela vai ter êxito na demanda judicial. E aquela história da dívida cobrada indevida, ela vai ter o direito de rever a dívida em dobro, não é isso? Não, aí é só o caso quando ela efetivamente pagou. Ah, pagou e ela está sendo demandada por dívida já paga. É, exatamente. Então nesse caso ela entra com a ação? É, vai anular a dívida e vai ter o dano moral. Agora, se ela tivesse pago qualquer conta indevida, aí ela tinha direito à restituição em dobro. Está lá no parágrafo único do artigo 42. Só da senhora ter uma indenização por todo esse constrangimento que a senhora está passando e olha a época de Natal, ela com certeza deve estar querendo comprar alguma coisa, ceia, comprar uma lembrancinha para o filho e tudo, não está podendo porque está com o nome negativado. É para acabar, eu fico indignada com esse tipo de injustiça. Tem dica da ADECOM hoje? Tem uma dica. Coloca na tela a dica do DADECOM. Olha, você que está aí do outro lado pode mandar sua reclamação para o nosso WhatsApp, o 99207-0090. Faz a denúncia pelo nosso WhatsApp ou pelos nossos telefones também. Nós estamos com os telefones disponíveis para você. A Cheiaverna está lá atendendo a sua ligação, a Vanessa está lá atendendo a sua ligação e o Ivan está no comando do programa. É o 3307-3951 e 3307-3952. E se você já entende do seu direito e quer reclamar, vai lá na ADECOM. Dica da ADECOM, pode cobrar mais caro no cartão? Antigamente não podia. Me diga como é que era antes. Antigamente era ilegal e abusivo cobrar diferença de preços, pagamento do cartão ou em dinheiro. Desde 2017, desde o ano passado de julho, foi sancionada essa lei que cabe, foi autorizada a diferenciação na cobrança de acordo com o prazo ou com o instrumento de pagamento. Então, hoje em dia, pode sim fazer a cobrança a mais quando o pagamento for por cartão. É aquela história, a pessoa pode dar um desconto no pagamento à vista e em dinheiro. É, exatamente. Pode dar esse desconto. Porque antigamente, se a pessoa sugerisse esse desconto no dinheiro à vista, a pessoa dizia, não, mas espera aí, no meu cartão não posso ter o mesmo desconto? É, hoje em dia pode, mas não custa nada o consumidor sempre pedir aquele desconto, né? Eu entendo isso justo, justíssimo, porque toda empresa que tem o serviço de cartão, de débito ou de crédito, paga uma tarifa para a empresa que está fornecendo aquela facilidade. Não é isso, doutor Jaime? É isso. E a desculpa dessa lei foi que foi para movimentar o comércio. Eu acho justo. 11 horas e 39 minutos, muito obrigada, doutor Jaime Bechep, por ter vindo mais uma vez conosco aqui. Eu que agradeço. Até segunda-feira, mande suas dúvidas e dona Mayara, não deixe de ir atrás do seu direito, hein? Vai, dona Mayara, vai. Não se preocupe não, tá? Olha, são 11 horas e 39 minutos, a gente vai agora atender uma ligação de um telespectador. Quem está ali, e que parece que também está querendo reclamar, a gente está aqui é para isso. Pode ligar que a gente recebe a sua reclamação. Alô? Alô? Qual é a sua reclamação, telespectador do Agora Especial? Oi, Márcia, bom dia. Bom dia, oi. Eu fico muito feliz que você está participando do programa e eu quero enunciar que os instrutores do CETAM não recebem desde junho. Como é que é? Os instrutores do CETAM, do nosso Centro de Tecnologia do Amazonas, não recebem desde junho? Não recebem desde junho. E tem alguns instrutores que já pagaram a nota. Aquela nota que a gente tira para pagar para o CETAM já foi pago, eu já paguei a primeira nota, agora recente paguei a segunda, como vários instrutores já fizeram isso, né? E está todo mundo aperreado porque está chegando o Natal. Sim, claro. E a gente está sem receber desde junho. E vocês são pessoas jurídicas, vocês precisam tirar nota fiscal e teve gente que já tirou a nota fiscal e não recebeu até agora. Isso mesmo. A partir desse ano ficou valendo isso porque antigamente a gente, além de demorar também muito o pagamento, dos anos que eu já dou aula no CETAM, demora muito para pagar, né? Então isso causa um constrangimento muito grande para a gente. Com certeza. Se você trabalhou, você tem direito a receber o valor do seu trabalho. Fala com a nossa produção. Produção, vamos entrar em contato com o CETAM, pegar maiores dados aí do telespectador para a gente poder informar direitinho para o CETAM. O CETAM não viu aquela história? Pagamos sim. Não sei quem é essa pessoa, ok? Fala com a nossa produção. São 11 horas e 41 minutos. Vem cá comigo, fica ligado que a gente vai agora lá para a Delegacia Geral, onde 49 presos foram apresentados agora há pouco, presos por pensão alimentícia. Operação Ceia Feliz, para eles não tem nada feliz não. Gabriela Moreno, traz os detalhes para a gente. Oi, Márcio. Olha, a gente volta com a informação atualizada. Foram 74 pessoas presas e 11 já foram liberadas porque elas pagaram a pensão alimentícia. Quem vai dar mais detalhes sobre como ocorreu toda essa operação que iniciou aí na segunda-feira e finalizou hoje? É o doutor Alessandro Albino. Doutor, fala para a gente. Teve participação de vários DIPs, vários policiais na ação. Isso, muito bom dia. A operação foi uma operação conjunta de todas as delegacias de Manaus para cumprimento de mandatos de prisão civil. O objetivo principal dessa operação foi uma operação educativa que obrigava, e a gente faz obrigar, os pais a pagarem as pensões alimentistas para que possam os filhos terem uma qualidade de vida melhor, mais decente, com alimentação, com escola. Então, a Polícia Civil também cumpre esse papel, cumprindo os mandatos de prisão civis para forçarem os pais a estarem pagando as pensões. Falar de Natal também, né, para as crianças terem um Natal melhor? Sim, com certeza. É tradicional já da Polícia Civil realizar essa operação na época de Natal, justamente para tentar dar às crianças um Natal, uma ceia um pouco mais feliz. Agora, a informação é que eles devem ficar presos, no mínimo, em uns 30 dias, mas se eles pagarem antes, eles são liberados? Sim, sim. É normal que eles façam o pagamento rapidamente. Tanto é que muitos já pagaram, alguns estão negociando com seus advogados junto à Justiça e as mães das crianças. Então, é assim que eles pagam, rapidamente eles são colocados em liberdade. E não pagando, aí eles ficam presos pelo prazo máximo de até 30 dias. O coração tem o apoio também das mães, né, que ajudam a denunciar? Ah, sim, com certeza. As mães, querendo ou não, são uma das beneficiadas, né, juntamente com as crianças, porque pagando a pensão, elas também conseguem dar mais qualidade de vida para os seus filhos. E são elas as principais interessadas em dar o endereço para a polícia, onde essas pessoas podem ser encontradas, esses pais podem ser encontrados. Essa operação deve continuar ou finaliza a outra? Sim, sim. A Polinter sempre está realizando prisões, sejam elas criminais ou civis. Não para. A gente quis fazer essa operação conjunta com todos os distritos de Manaus durante essa semana, mas continuam ocorrendo prisões e a gente cumprindo mandados durante todo o resto dessa semana, até mesmo até o Natal. Perfeito. Obrigada, doutor Alessandro. Olha, Márcia, então em 63 presos, os que estão sendo apresentados hoje aqui, serão encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculina. Eu volto com você. Tanto que a Gabriela, será que pode, diretor? A Gabriela iria ali naquele de camisa listrada? Se fosse Bruno, eu não iria, né, Bruno? Bruno, o teu gaiado, está errado, viu, Bruno? Não é para fazer isso, não. Mas olha, a Gabriela traz um número atualizado, 63 pessoas são presas, na realidade foram 74, só que 11 já foram liberados. Olha aí o indignado, né? Agora, olha, 11 pais, eu ia falar machos, né, mas vamos lá, 11 pais pagaram a pensão e podiam ter pago antes de ser presos, né? Está brabo, eu queria saber o que é que ele está dizendo, o que é que ele quer. Não pagou nada, que se tivesse pago. E outra, tem aquela história também, você fica indignado com a mulher, a maioria aí deve estar chateado com a mulher. Ah, por que ela foi fazer isso comigo, por que não sei o quê? Se pagasse a pensão direitinho, não tinha aborrecimento com a mulher, não tinha aborrecimento com ninguém. Está aí, está indignado, queria saber o que ele está querendo, esse homem de camisa listrada aí, que está desde hoje reclamando. E outra, se não pagar a pensão, é cadeia, não brinca com pensão alimentícia, é cadeia e ponto final. 11 horas e 46 minutos, você está acompanhando aí mais umas informações da Gabriela Moreno, que falou com a gente da Delegacia Geral, trazendo a prisão de 74 cabra que não queria pagar, 11 pagou, porque foi preso, podia ter pago antes. E aí agora ainda tem 63 que vai para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Telespectador na linha do programa da comunidade, alô. Bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Dulcine, eu tenho uma filha de 8 meses, e ela tem fenda palatina, ela nasceu com palato aberto, e ela usa a sonda para se alimentar. Eu estou tendo dificuldade para fazer a troca da sonda no pronto-socorro das crianças da cachoeirinha. Por que essa dificuldade? Todas as vezes que eu vou, a enfermeira bota dificuldade, porque ela diz que lá não é o local de fazer troca, só é para, no caso de emergência, se caso ela retirar a sonda. E onde é que ela diz que tem que fazer essa troca? Quando ela ficou internada lá, que ela ficou doente, que a médica trocou, ela se responsabilizou que lá, toda vez eu ia trocar, que eu não ia ter problema. Que antes eu trocaria pela Lindu, ela usava uma de 3 em 3 dias, fazia troca pela Lindu, estava tudo ok. Mas depois que ela retirou essa de 3 em 3 dias e botou essa que vale pelo mês, porque ela disse que eu fiquei acomodada, porque essa de 3 em 3 dias causava um trauma para ela. Aí eu falei, se você se responsabilizar, que todas as vezes eu vou vir aqui e vou trocar sem nenhum problema, você pode trocar, botar essa de 3 em 3, tirar de 3 em 3 dias e botar a de 1 mês. Aí beleza, trocaram, a minha filha que ficou 13 dias internada, recebeu alta. Quando eu retornei para trocar um mês depois, a enfermeira que me atendeu, disse que lá não era o local para mim fazer a troca, que eu tinha que procurar um posto, eu fui no Nintoniz, na UBS, fui no Danilo, eles falaram para mim que lá não é o local, porque não é estruturado, e que eu teria que trocar mesmo no pronto socorro das crianças, porque ela faz a troca, ela faz um raio X e retorna a cirurgião para poder ser liberada. Exatamente. E todas as vezes que eu vou, eu estou tendo muito problema, isso daí é uma humilhação, é muito constrangedor para a minha filha, nem para mim, e eu não aguento mais, eu não estou tendo resposta de nenhum lugar. É que nem também fazer fonoterapia com ela, fico me jogando para um lado e para o outro. Como ela usa a sonda, eu não posso ficar em lugar de posto com ela por causa de bactéria, né? Exato. Isso daí é um absurdo, é um absurdo. Eu não aguento mais, porque ela só tem 8 meses, entendeu? A gente fala... Se ele me marcasse para o local e lá fizesse, beleza. Como é seu nome? Dulcileia? Dulcilene. Dulcilene. Dulcilene, fala com a nossa professora. Dulcilene. A gente vai fazer uma reportagem com a senhora, porque realmente isso é indigno. É indigno. A fenda palatina é uma fenda que nasce, que é uma má formação fetal no céu da boca, e que algumas crianças acabam tendo o contato do nariz com o céu da boca. Então, quando ela se alimenta, ela acaba devolvendo o alimento pela boca. A sonda é necessária para poder mandar a comida pelo esôfago e para a comida ir direto para o estômago. E realmente causa uma lesão. Ficar tirando e colocando causa uma lesão no esôfago, que pode fazer com que traumatize o esôfago e seja impossível posteriormente colocar essa sonda. O que na maioria das vezes faz com que algumas pessoas tenham aquela abertura direto no estômago para a alimentação. É indigno uma mãe chegar com uma criança com oito meses, no hospital pedir para trocar a sonda e a enfermeira mandar voltar. Eu considero isso falta de caridade. Eu considero isso falta de caridade. E eu não sei se eu estou errada, mas ir para um posto de saúde com uma criança tem que fazer o raio-x depois. Por quê? Para saber se a sonda está localizada e bem localizada no esôfago. Então, dentro de uma UBS, ela não vai conseguir fazer isso. Isso é indigno. Vamos fazer a reportagem com a Dulce Lane, 11 horas e 50 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer mais notícias para você de polícia. A gente traz agora a recaptura do foragido de justiça Gracivaldo Cardoso. Um homem é autor do homicídio do Raiden Barbosa dos Santos, que aconteceu em 29 de setembro de 2005. Quem conta os detalhes para a gente? Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Roda para mim. O Gracivaldo Carvalho Cardoso estava foragido há 13 anos. Ele tem 52 anos de idade. Pensava ele que já estava de boa. O céu dele já estava azul. Mas ontem à tarde, a equipe da delegacia especializada em homicídio de sequestro, no comando do doutor Orlando Amaral, delegado competente, que não dorme, não cochila, pega, não pega, pegou. Está aqui ele. Ele é acusado de ter matado, em setembro de 2005, o cidadão conhecido como Raiden Barbosa dos Santos, de 39 anos de idade, que foi morto com dois tiros, segundo informações da polícia. Foi acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Esse crime aconteceu no Petrópolis. Me fala uma coisa. Com qual foi a arma que você matou o Raiden? Não tem como entrar. Eu falei que eu não matei ninguém. Mas eu não matei ninguém. Você está aqui diante da imprensa e da polícia. É o momento de você se defender. Tu não matou ninguém. Onde é que a polícia te pegou? Vou conhecer? Já? Já disse o Palmeiras? Ele não quer falar nada, mas o delegado Orlando Amaral tem mais detalhes a respeito dessa prisão. A polícia não prende ninguém e vão. E o camarada deve e agora está se esquivando. Está dizendo que não foi ele, mas foi. O doutor Orlando Amaral tem mais detalhes a respeito da prisão desse cidadão. Vamos começar com ele. Foi por conta de uma denúncia que recebemos aqui na DHS. De um indivíduo que a própria denúncia dizia que ele estava há 13 anos fora do sistema. O Graçivaldo é um bandido das antigas. A informação dada por ele próprio que participou de um assalto à Caixa Econômica Federal em 93. Isso foi da alçada da Polícia Federal. Mas o caso dele com a gente é de 2005, que é um homicídio, em que ele matou um indivíduo aí com dois tiros. Os autos dizem que foi por conta de desentendimento a respeito de assaltos e de tráfico de droga também. O mandado dele agora é de 2018. Constatamos, afinal, que ele realmente está há 13 anos fora do sistema e agora vai votar e vai ficar à disposição da justiça. Você que praticou um crime, presta atenção, bandido. Presta atenção. Você que praticou um crime, te apresenta, entendeu? Vem aqui conversar com a polícia, porque a polícia mais cedo ou mais tarde vai te pegar. As imagens são de Vinícius Modesto, a portada de Vanderlei Modesto, agradecendo o doutor Orlando Amaral, da Delegacia Unicídio e Seguerce, para o programa Agora. É impressionante como todo mundo é inocente, né? Poucos assumem o erro que cometeram, a maioria se diz logo inocente. Ah, pelo amor de Deus, faça-me o favor. Polícia não prende em vão, como disse Vanderlei Modesto. Se a polícia prendeu, é porque tem coisa errada, tem caroço nesse angu. E são 13 anos de diferença. A polícia prendeu porque estava devendo para a polícia, sim. Estava devendo para a justiça, né? Porque é a cobrança da justiça. Tem uma sentença condenatória lá que vai mandar com que ele seja preso. Né? Então, não dá para a gente achar que vai ser que está errado, não. Pelo amor de Deus. Olha, 63 presos na Operação Ceia Feliz, que a gente acabou de trazer lá da Delegacia Geral, Operação Ceia Feliz. Mas, esses aqui, se não conseguirem o dinheiro rápido, vai passar o Natal na cadeia. Igual os presos do nosso sistema prisional, da Secretaria de Administração Penitenciária. A CEAP já disse que não vai ter visita de Natal e Ano Novo. Sabe por quê? Por causa da problemática do ano passado, que teve aquela rebelião. E também tem preso que está de castigo por causa da morte do agente penitenciário. Vou dar uma olhada aqui na tela. O Bruno Fonseca traz os detalhes para a gente. Bruna? Bruno? Olá, Márcia. É isso mesmo. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária suspendeu as visitas dos familiares no Natal e Ano Novo neste ano. A decisão veio como forma de evitar qualquer tipo de movimentação em comum, como rebeliões. Ou novos ataques, como o que aconteceu no primeiro dia de 2017, quando 58 detentos morreram no Complexo Anísio Jobim. Desde a morte de um agente penitenciário, Alexandre Rodrigues Galvão, de 37 anos, Márcia, dentro do Compage, os internos permanecem 24 horas nas celas como forma de punição. A Justiça já liberou a volta do parlatório. A conversa também havia sido suspensa, mas é melhor não arriscar para ter segurança realmente no local e, por isso, decidiram a suspensão das visitas. A CEAP também afirmou que, no período das festas, a segurança será reforçada tanto dentro dos presídios quanto aos arredores. Eu volto com você nos estúdios. Obrigada, Bruno Fonseca. Esse parlatório que ele fala é o contato com os advogados, porque até isso havia sido suspenso, o contato dos presos com os advogados. Só que teve uma decisão aí, né, obviamente, e foi autorizada de novo a conversa, a conversação com os advogados. O fato é que não dá para ficar simplesmente matar as pessoas e achar que vai ficar tudo bem. Matou o agente penitenciário e quer visita de ano novo e a família do agente que vai ficar sem o agente penitenciário em casa. E a família do agente penitenciário que não vai poder dar feliz ano novo e feliz natal para ele porque ele está desencarnado, está morto. Ah, pelo amor de Deus, 11 horas e 55 minutos, se não tivesse cometido crime aqui fora, não estava lá dentro. Olha mais um que vai entrar para a estatística aí, que deve ser preso nos próximos dias que eu estou confiando lá na delegacia especializada em roubos, furos e defraudações. Traz a imagem para mim. Assalto que aconteceu, olha aí, olha o assalto. Olha o assalto. Está todo mundo lá dentro da empresa, né, transitando ali, olha, trabalhando ali. Parece que é uma empresa de reforma, de conserto ali, de material. Está todo mundo ali, ó, de videogame, ó. Está vendo ali? É um controle de videogame. Quando acontece o assalto, todo mundo já levanta a mão, olha o bandido lá com a arma na cintura, cueca aparecendo, rouba o cartão, rouba o cordão de ouro, enquadra o pai de família que está com a camisa do Bolsonaro ainda ali, né, no pé do presidente. Olha isso, tentando achar alguma coisa. E o de lista está ajudando. Cara limpa não está nem aí. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa ação. É já, já. Daqui a pouco a gente traz os detalhes da empresa.